Esse menino gosta do piseiro Ele nunca vai deixar por dinheiro Acho que recusa um milhão Pra ver poeira voar no chão Acho que recusa um milhão Já vou ver a sua reação Ei menino, tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Ei menino, tu quer cem reais ou um piseiro? Tu quer cem reais ou um piseiro? Tu quer cem reais ou um piseiro? Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Ei menino, tu quer mil reais ou um piseiro? Tu quer mil reais ou um piseiro? Tu quer mil reais ou um piseiro? Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Esse menino gosta do piseiro, ele nunca vai deixar por dinheiro Acho que recusa um milhão, acho que recusa um milhão Pra ver poeira voar do chão Acho que recusa um milhão Já vou ver a sua reação Ei menino, tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um mil reais ou um piseiro? Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Ei menino, tu quer cem reais ou um piseiro? Tu quer cem reais ou um piseiro? Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Ei menino, tu quer mil reais ou um piseiro? Tu quer mil reais ou um piseiro? Tu quer mil reais ou um piseiro? Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Sucesso papai! Só que é Maurício Guerra Informou e prestado Abraçado meu parceiro Benilson e Nelson Galera do povoado bruto, saco nós Ei! E a sexta-feira chegou Hoje eu tô de plantão Pode chamar que eu vou Onde tiver diversão Eu vou, eu vou, eu vou Se for no interior E tem mulher de montão Pode chamar que eu vou Leva até meu paredão Eu vou, eu vou, eu vou Chama as meninas Que a gente dança Até o sol clarear Até o sol clarear Chama as meninas As doidas pra pirar Que a gente dança Até o sol clarear Chama as meninas Que a gente dança Até o sol clarear Até o sol clarear Chama as meninas As doidas pra pirar Que a gente dança Até o sol clarear Sucesso papai Mais um do meu compositor Zé Didi Compositor moral Bora meu velho Ador Silvão da Pesca Livagem grande Tamo junto papai E a sexta-feira chegou Hoje eu tô de plantão Pode chamar que eu vou Onde tiver diversão Eu vou, eu vou, eu vou Se for no interior E tem mulher de montão Pode chamar que eu vou Leva até meu paredão Eu vou, eu vou, eu vou Chama as meninas Que a gente dança Até o sol clarear Até o sol clarear Chama as meninas As doidas pra pirar Que a gente dança Até o sol clarear Chama as meninas Que a gente dança Até o sol clarear Até o sol clarear Chama as meninas As doidas pra pirar Que a gente dança Até o sol clarear Saquemos! Saquemos! Saquemos, Maurício Guerra, papai E forró emprestado Abraçar meu parceiro Cleovando Galera da Muriçoca Galera de Dom Pedro Tamo junto e misturado, papai Chama na bota, papai Se forró emprestado Abraçar meu parceiro E aí, gente pegador Uma boa de limacanto Tamo junto e misturado Lá vai o piseu Seu menino Seu menino E a machia lá em casa Ninguém loca lida Cheio de bebida Pra que medo de perigos noturnos Eu já sou perigo Com a boca no lindo E a festinha lá em casa Ninguém loca lida Cheio de bebida Pra que medo de perigos noturnos Eu já sou perigo Com a boca no lindo Oh, deu ruim Oh, puta que pariu A vista embaçada O pan da malvada Oh, deu ruim Puta que pariu Bolso seco, virote dado Acordei lascado Oh, deu ruim Puta que pariu A vista embaçada O pan da malvada Deu ruim Puta que pariu Bolso seco, virote dado Acordei lascado E a festinha lá em casa Ninguém loca lida Cheio de bebida Pra que medo de perigos noturnos Eu já sou perigo Com a boca no lindo E a festinha lá em casa Ninguém loca lida Cheio de bebida Pra que medo de perigos noturnos Eu já sou perigo Com a boca no lindo Oh, deu ruim Oh, puta que pariu A vista embaçada O pan da malvada Oh, deu ruim Puta que pariu Bolso seco, virote dado Acordei lascado Oh, deu ruim Puta que pariu A vista embaçada O pan da malvada Deu ruim Puta que pariu Bolso seco, virote dado E aí, mais uma divulgação Seu patrão Juntos e misturados 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 Aumentar, botar no talo Chama ela aí E todo mundo Se liga no gravão e sai do meio O bumbum vai balançando As novinhas vai quicando O gravão que tá batendo A novinha vai mexendo O bumbum, o bumbum, o bumbum vai balançando O bumbum, a novinha vai quicando O bumbum, o bumbum O gravão que tá batendo O bumbum, a novinha vai mexendo O papai Hoje é dia de beber E poeira levantar A pegada é desse jeito Sei que você vai dançar O DJ já tá tocando Chama ela pra dançar Aumentar, botar no talo Chama ela aí E todo mundo tá dançando O DJ Se liga no gravão e sai do meio O bumbum vai balançando O bumbum, o bumbum As novinhas vai quicando O bumbum, o bumbum O gravão que tá batendo O bumbum, o bumbum A novinha vai mexendo O bumbum, o bumbum O bumbum vai balançando O bumbum, o bumbum A novinha vai quicando O bumbum, o bumbum O gravão que tá batendo O bumbum, o bumbum A novinha vai mexendo O bumbum, o bumbum Aê! Oi, 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 papai! Isso aqui é Maurício Guerra E forró emprestado A minha parceira Elisa Esporte Mais A galera de Piritoró Tamo junto, misturado Ei! Mais uma, papai! Isso aqui é Maurício Guerra E forró emprestado, menino Sucesso, ei! Abração do parceiro Chiquinho Bora, João Croes E Getúlio Filho E a galera de Vagem Grande Tamo junto, misturado Ei! E tem festa me vaquejado E paredão tocando Derrubando o gol na faixa E as vaqueirinha olhando Quando começa o forró Ela me chama pra dançar Pra dançar agarradinho Até um dia clarear Porque não tem coisa melhor De festa me vaquejado Eu sou vaqueiro ou porroseiro Quando chega sexta-feira Tem vaquejada em pinzeiro E no meio do desbandelho Eu sou vaqueiro ou porroseiro Quando chega sexta-feira Tem vaquejada em pinzeiro E no meio do desbandelho Isso aqui é Maurício Guerra Papai E forró emprestado Bora, Getúlio Vargas Nini Produções e Aventos Ela é do Clubão do Getúlio Tamo junto, misturado Ei! E tem festa me vaquejado E paredão tocando Derrubando o gol na faixa E as vaqueirinha olhando Quando começa o forró Ela me chama pra dançar Pra dançar agarradinho Até um dia clarear Porque não tem coisa melhor Que festa me vaquejado Eu sou vaqueiro ou porroseiro Quando chega sexta-feira Tem vaquejada em pinzeiro Eu no meio do desbandelho Eu sou vaqueiro ou forrozeiro Quando chega sexta-feira Tem vaqueiro, já dá em pizeto Eu não medo de esmanteiro Eu sou vaqueiro ou forrozeiro Quando chega sexta-feira Tem vaqueiro, já dá em pizeto Eu não medo de esmanteiro Eu sou vaqueiro ou forrozeiro Quando chega sexta-feira Tem vaqueiro, já dá em pizeto Eu não medo de esmanteiro Olá menino, saquebol, 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 saquebol no chuguei papai, forró emprestado pra galera Vem, abração especial, meu parceiro Cacá no reggae, a galera não chega mais, alô Moisés Mesquita, tchau Olá menino, saquebol, 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 saquebol no chuguei papai, e forró emprestado Meu parceiro Adair, tamo junto de misturada, galera do som Sebastião Eu sou a plata da série, meu esporte é vaquejado, apaixonado por mulher Dançando a roupa, beber cachaça, vaqueiro que tenha cem, e na pista representa Aqui nós bota e é pegado, pega e arrego que não aguenta Oh, foi lá, que anda nos pés é chinelo, oh, foi lá, e aqui nós bota é na mente Oh, foi lá, seja no ódio e no amor, oh, foi lá, olhando se ela afutou Eu sou a plata da série, meu esporte é vaquejado, apaixonado por mulher Dançando a roupa, beber cachaça, vaqueiro que tenha cem, e na pista representa Aqui nós bota e é pegado, pega e arrego que não aguenta Oh, foi lá, que anda nos pés é chinelo, oh, foi lá, e aqui nós bota é na mente Oh, foi lá, seja no ódio e no amor, oh, foi lá, olhando se ela afutou Mas sentando a guitarra, um barbudão, vamos abraçar a galera do Maracajá 3 Tamo junto e misturado, ela é de Pirapema Saquemos! 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 Ui, ui, papai! Saquemos, Maurício Guiai Forra, emprestado Para Panamirim, empresário morado da região Para Pima, para Caia, galera do Panamirim Hoje é sexta-feira, tô de bobeira Convidei a galera, onde é a brincadeira Tô afim de sair Peguei minha carteira, hoje ela tá cheia Vou pro interior, Forra, mulher poeira Hoje eu vou curtir Já liguei meu paredão Hoje tem desmantelo Atualizei o pendrive Vem dançar o meu piseiro Sente só a pressão E vem pra cá dançar Forra, pro interior Vai até o sonho E fizeram no interior Do jeito que o povo gosta De paredão tocando As alvinhas tudo encosta Fizeram no interior Do jeito que o povo gosta E paredão tocando As alvinhas Ei! E fizeram no interior Do jeito que o povo gosta Paredão tocando, as alvinhas tudo encosta Piseiro no interior, do jeito que o povo gosta Paredão tocando, as alvinhas tudo encosta Hoje é sexta-feira, tô de bombeira Convidei a galera onde é a brincadeira Tô a fim de sair Peguei minha carteira, hoje ela tá cheia Vou pro interior, forró mulher poeira Hoje eu vou curtir Já liguei meu paredão, hoje tem desmantelo Atualizei o pendrive, vem dançar o meu piseiro Sente só uma pressão e vem pra cá dançar Forró no interior, vai até o sol ranhar E piseiro no interior, do jeito que o povo gosta E paredão tocando, as alvinhas tudo encosta E forró emprestado Abraçar a galera do povo, Varo Santana Meu parceiro Feijão, para Cleide Novaes Tamo junto e misturado papai Vem! Bom mexer papai! Isso aqui é Maurício Guerra E forró emprestado Saquemos! Saquemos! Nação especial O meu parceiro Galvãozinho Dois mil e vinte e quatro Galera de Alto Alegre Tamo junto e misturado Ei! Sucesso, ei! Quem é que não tem O contato que te faz chorar Nasci sem só de tu amor E quem me dera eu me apaixona Esperarei tu me ligar E falar que vivo só de carro Acha, acha e leva pra tu cuidar Acha, acha e leva pra tu cuidar Ui, ui, ui papai! Isso aqui é Maurício Guerra E forró emprestado Abração meu parceiro Manato E acendou a galera do povo Aqui junto Para meu parceiro Neto Games Tamo junto e misturado papai Quem é que não tem O contato que te faz chorar Nasci sem só de tu amor E quem me dera eu me apaixona Esperarei tu me ligar E falar que vivo só de carro Acha, acha e leva pra tu cuidar Acha, acha e leva pra tu cuidar Acha, acha e leva pra tu cuidar Ui, 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 ui! Tchau papai! Isso aqui é Maurício Guerra E forró emprestado E botar marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira Tamo no meio da ladeira Não pode mais voltar E puxa pra direita Vai puxar pra esquerda Abro mar no meio do mundo Deixa pra fazer poeira E se não der certo Não ligo, já sou errado Eu sou da bagaceira Qualquer caminho é lado E bota pra torar Bota pra tremer Bota marcha reduzida que nós bota é pra descer Bota pra torar Vou chamar na pressão Abro mar no meio do mundo Eu disse bota pra torar Bota pra tremer Bota marcha reduzida que nós bota é pra descer E bota pra torar Chama na pressão Abro mar no meio do mundo E bota pra torar Bota marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira Tamo no meio da ladeira Não pode mais voltar E puxa pra direita Vai puxa pra esquerda Abro mar no meio do mundo Deixa pra fazer poeira E se não der certo Não ligo, já sou errado Eu sou da bagaceira Qualquer caminho é lado E bota pra torar Bota pra tremer Bota marcha reduzida que nós bota é pra descer Bota pra torar Vou chamar na pressão Abro mar no meio do mundo Eu disse bota pra torar Bota pra tremer Bota marcha reduzida que nós bota é pra descer E bota pra torar Chama na pressão Abro mar no meio do mundo Ôôôôôôôôôôôôô! Pode aumentar o som, que o negócio tá bom, todo mundo suado Não tem hora pra acabar, o up está no bar, virando no gagalo Eu disse, pode aumentar o som, que o negócio tá bom, todo mundo suado Não tem hora pra acabar, o up está no bar, virando no gagalo É o piseiro do raqueiro, é barra secreto, e quem tiver no meio, pode olhar pra ver É o piseiro do raqueiro, vai até de manhã, é de bui, campare, e o gin de maçã É o piseiro do raqueiro, é barra secreto, e quem tiver no meio, pode olhar pra ver É o piseiro do raqueiro, vai até de manhã, é de bui, campare, e o gin de maçã E ei, pode aumentar o som, que o negócio tá bom Todo mundo suado, não tem hora pra acabar O ampeteiro bar, virando no gagal Eu disse ei, pode aumentar o som, que o negócio tá bom Todo mundo suado, não tem hora pra acabar O ampeteiro bar, virando no gagal É o piseiro do raqueiro, é barra sem ter E quem tiver no meio, pode olhar pra ver É o piseiro do raqueiro, vai até de manhã É de boa e campare, e o gin de maçã É o piseiro do raqueiro, é barra sem ter E quem tiver no meio, pode olhar pra ver É o piseiro do raqueiro, vai até de manhã É de boa e campare, e o gin de maçã De nome de Estúdio B7 Lavando com qualidade Ei, com meu parceiro Milson Prazer também meu parceiro E o Delgarde Galera, mata aí o povo lá do tesouro Tamo junto, bicho bar Vamos mexer papai Isso aqui é Maurício Guerra E forró emprestado Abraçar a galera da Chapada do destino Com meu parceiro Adão Gaspar Tamo junto e misturando papai Oi, oi, oi Abraçar a galera do Paiol Meu parceiro Jardel e Bahia o som Tamo junto e misturando Bora Chico Pacadão meu velho Grande Chapadinha também tá com nós papai E a vaquejada começou Vai começar um desmantelo Já tá tudo preparado Cerveja, um isquijero E depois a meia-noite Já tá todo mundo belo Tecladista, puxa o pão E solta a revida do piseiro Vamos mexer papai Isso aqui é Maurício Guerra E forró emprestado Abraçar a galera do povoado Pedras Bora meu parceiro Alex Lanche E toda a galera tá com nós papai Ui, ui, ui Bola meu parceiro Neto Games Bola meu parceiro Vidi Bola Maiara Produções Bola meu parceiro Fabinho Ela é de Alto Alegre Ela é de São Mateus Também tá com nós papai É piseiro de vaquejada É moído de paredão Cavalo correndo na pista Sua pingando no salão E o dia amanhecendo Vaqueiro na competição E eu vou botar por ano Alantando Ó Rosário Ó meu chê menino Tá aqui é Maurício Guerra E forró emprestado papai Abraçar a galera de Alguês Altas Marafão e Baia Ventos E meu vereador Chico Velho Tamo junto papai Ui, ui, ui Abraçar meu parceiro Joel E meu parceiro Adriano Galera das flores Leris Também tá com nós papai E a mulher anda de chapéu De blusinha amarrada De bota empoeirada E de calça apertada A vaqueirama tá ligada No movimento e sai do pé Sai da pista Vem pro forró E traz o Leris do D3 Vou mexer em mim Polício Guerra e forró emprestado Alô meu parceiro Pinto da Saúde Ela é de Bagem Grande Abraçar meu parceiro Julinho Polvado Salgado Também tá com nós Ei Bora ver o parceiro Galvãozinho 2024 em região Galera de Alto Alegre Tá com nós Chama papai Eita Isso aqui é porra emprestado Alguês de atores Abraçar meu parceiro Ivan de Palves O rei dos canais Ei Parceiro tá na minha revista Também vamos juntos Meu brother Tá só meu parceiro Cainha E meu parceiro Fimba Turma boa de Filatema Tá com a gente Ei Tá bom demais Chegou fim de semana Vou sair pra forrosar Chamar uma vaqueirinha E começar a dançar O clima que tá bom Hoje eu vou aproveitar Garçom desce mais uma Que eu vou embriagar Sem consenso a mim Nada de tolice Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Agora meu vereador Silvão da Pesca Tamo junto E misturado Abraçar meu parceiro Leandro Uma boa da vida Ribeiro Tá com a gente Ei Tá bom demais Eu acho Que eu vou aproveitar O clima que tá bom Meu parceiro Crécio E o Clayton Tá com a gente Tamo junto E misturado Isso aqui é porra emprestado Alguês de atores Chegou fim de semana Vou sair pra forrosar Chamar uma vaqueirinha E começar a dançar O clima que tá bom Hoje eu vou aproveitar Garçom desce mais uma Que eu vou embriagar Sem consenso a mim Nada de tolice Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar O clima que tá bom Vai lá Beautiful sea I just want to be happy A solde do Harrison Certamente da parada Do bom Jesus Tem que respeitar Isso é porra emprestado O clima que tá bom O clima que tá bom O clima que tá bom É uma boa de aldeia Marcelo na guitarra O barbudão Tem que respeitar Isso é porra emprestado Isso é porra emprestado Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Da cama pega a cor E vamos te amegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Da cama pega a cor E vamos te amegar Se tu tá me querendo, vem, então vem cá Vamos saber, amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, vem, então vem cá Da cama pega a flor e vamos chamecar Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Vagabunda balançando, cara, não vê se tu aguenta Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Vagabunda balançando, cara, não vê se tu aguenta Prepara, prepara O desce que não para Prepara, prepara Não para, não para, não para Prepara, prepara O desce que não para O desce bem gostoso vai quicar e safada Bota na pressão, bota no swing Hoje eu tô que dor, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma novinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô que dor, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Arrasto uma novinha, eu levo pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forra no interior, tô chamando na bota Arrocha, arrocha, arrocha É um pegadão ao vivo a cores Mais uma doana são teclas Bala que hoje vai ter revoada Vai ter revoada Só gata top que vai Elas balançando a raba Balançando a raba Bebendo e perdido mais E nós na preparação Esperando a pressão Tava com a rapariga Tomando um ar no bar Esqueci da mulher E agora o que eu vou falar Já tenho a ideia Eu já sei a solução Amor vou te contar Como foi a conclusão Tava com a rapariga Tomando um ar no bar Esqueci da mulher E agora o que eu vou falar Já tenho a ideia Já sei a solução Amor vou te contar Véi, véi Uh, uh, uh Vem, vem, vira Fala, dá uma pira A pira tava muito Que eu desci com a goiaba O trem anda no ar O avião anda na... Vem, vem, vira Bora dançar, bora mexer Em nome de R&R Calçados Meu parceiro Ronaldo Lima Tamo junto Parceiro Preto Motos Novos e usadas Meu parceiro Preto Motos Chama aí, vai E vim aqui pra ensinar Como se dançar o merém Se você quer aprender Vem comigo, vou bailar Com a mãozinha na cintura Te apertando vou girar Dois passitos para lá Dois passitos para cá Prenda, prenda, em vez de o prenda, prenda 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 Alôzão, Felipe Augusto, meu parceiro E paredão do Tialisson Galera de Tibiras, Maranhão Meu nome de Pécearia, sou Miguel e Santa Rosa Cantando de um lado pro outro Eu já tô muito doido, encontrei uma muda Que veio sarrando, roçando e jogando Cabelo, esfregando a bunda O clima foi ficando quente O bagulho envolvente, a mudinha calada Sarrando e beijando, mamendo e chupando E do nada, a mudinha calada Tá aqui na muda, ela gritou Tá aqui na muda, ela gritou E essa saudade dói, dói, dói Mais uma delas, meu parceiro Esse compositor, tá pegando Raqueiro Magno Silva Tá difícil assim, você sem mim Que nunca mais veio me ver Tô com a dor grande no peito Vem matar o meu desejo Tira essa dor do meu coração Quanto mais o tempo faz Eu fico sem graça Penso que você só quer me usar Volta logo, vem correndo Eu tô te querendo Começa a vaquejada Vaqueiro preparado Abre a porteira Que hoje eu vou tão barregado Cachaça na bota Mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro E essa é minha provisão Nas festa de bormato O meu lugar é o primeiro Na festa de apartação Com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena O raqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber cachaça Namora e fazer amor Oh, oh, oh Bota na pressão Bota no swing aí, papai O véi chegando aí com força Menino Deve serra do óleo O véi farra do óleo O véi farra do óleo O véi farra do óleo Alô, o seu tecladista Aumente só um pouquinho Todo mundo tá pedindo Toque o forró pro véi Toque o forró pro véi